Tô querendo fumar bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar, umas gatas que dá pra pegar Ai que vontade de fumar maconha, não passou Dá um pega no beck, um pega na gata, um pega no beck, um pega na... Dá um pega em todas as meninas solteiras, um pega no beck de todas quebradas Dá um pega no beck, um pega na gata, um pega no beck, um pega na... Dá um pega em todas as meninas solteiras, um pega no beck de todas quebradas Vai, dá rum, pega no beck de todas quebradas Vai, dá rum, pega no beck de todas quebradas Ai, que vontade de fumar maconha Não passou Tô querendo fumar bem Muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem Umas gata que dá pra pegar Umas gata que dá pra pegar Umas gata que dá pra pegar Ai, que vontade de fumar maconha Não passou Dá um pega no beck, um pega na gata Um pega no beck, um pega na... Dá um pega em todas as meninas solteiras Um pega no beck de todas quebradas Dá um pega no beck, um pega na gata Um pega no beck, um pega na... Dá um pega em todas as meninas solteiras Um pega no beck de todas quebradas Vai, dá rum, pega no beck de todas quebradas De todas quebradas Vai, tá bom, pega no back De todas quebradas Ai, que vontade de fumar maconha Não passou